E neste tema sobre o Endurance que eu fiz de 12 horas, então foi uma corrida de 12 horas de duração e também não podia ter troca de pneus, então era para fazer a corrida inteira, as 12 horas de corrida com apenas um jogo de pneus, então largava com pneu zero, na verdade tomada de tempo com pneu zero largava e permanecia as 12 horas de corrida lá no Raceland, com um jogo de pneus apenas Não precisa se preocupar no caso do kart indoor, kart de aluguel, corridas curtas, mas numa corrida longa sim, uma corrida longa, um Endurance, como foi o caso que eu vou contar aqui, vou até ilustrar para vocês daqui a pouquinho uma corrida de 12 horas em Curitiba que eu fiz, e aí com kart próprio, um jogo de pneu só, do início ao fim então você precisava também, você também precisava economizar aí o pneu na sua tocada não deixar o kart arrastar muito, mesmo nas curvas de alta, não deixar ele escapar de jeito nenhum e aí ter uma tocada mais suave, ou seja, mais técnica, o volante assim, mais técnico não ficar lá brigando toda hora, corrigindo e virando, porque cada corrigida dessa, você faz na frente o pneu arrasta, 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 arrasta esse arrastar acaba consumindo mais, é mais rápida a borracha dele então, foi assim essa corrida uma tocada para você pôr a usar pneus, como eu falei, ela tem que ser mais suave evitar o kart arrastar de lado, muito entrar muito forte na curva, que a aderência não permita então, tentar sempre que o kart, que as rodas, o kart ele role, role, ele role não arraste, mesmo diferente assim também, não arraste as freadas, você também evitar aquela freada muito forte, brusca, que arrasta a roda, que o kart escape sempre ter as freadas precisas no limite, mas o limite é o que? é quase quando vai travar a roda e vai arrastar, mas é um pouco antes disso então, esse é o limite, frear apenas até o limite e não se exceder demais além desse limite isso aí também faz com que você tenha uma economia de pneus e o principal aí, tecnicamente é ajustar a pressão de pneus correta uma pressão de pneus correta para aquele tipo de asfalto, aquele tipo de pista, temperatura que você vai disputar como descobrir isso? tentativa e erro durante os treinos então, sempre essas corridas têm treinos anteriormente foi o caso lá em Curitiba, então no sábado a gente fez vários treinos para poder descobrir esse setup aí ideal onde o desgaste de pneus fosse menor ou seja, uma pressão de pneus que depois de duas, três horas ele não superaquecesse, então também não pode ser uma pressão muito alta porque muito alta por muito tempo ele vai sobrecarregar, vai ficar ali uma pressão a mais do que você costuma usar e aí vai deixar ele rígido demais, então ele vai ter muita área de contato com asfalto e vai acabar depois arrastando e arrastando ele aquece, superaquece quanto mais você arrasta o pneu, maior a temperatura da sua banda de rodagem e aí você vai ter um superaquecimento, que aí vai piorando ainda mais o desgaste da borragem então, foi isso corri, eu fiz essa corrida lá de endurance vou colocar aqui a imagem do Raceland de Curitiba para mim, já falei aqui na live as minhas pistas preferidas do Brasil pelo menos as que eu já corri até hoje esse aqui é o Raceland é uma pista maravilhosa para mim é a minha preferida a minha melhor pista que eu já andei claro que é uma opinião pessoal tem gente que gosta mais de uma infraestrutura dá privilégio à comodidade dá privilégio a se tem um restaurante ótimo eu estou falando em termos de pista em termos de pista, traçado este traçado lá no Raceland para mim foi o melhor tem duas grandes retas ainda uma reta indo, outra voltando o terreno é um retângulo, ele é retangular o terreno eu tenho uma grande reta indo, outra grande reta voltando um S nas duas retas curvas de alta velocidade a raio longo, alta velocidade plana de um lado, perto do parque fechado e uma parabólica no outro lado do terreno uma parabólica com inclinação então com a inclinação correta para te jogar para dentro da curva então isso para mim é o melhor que tem na pista do Raceland então essa aí é a pista que eu fiz esse endurance de 12 horas então eram 20 karts ali no grid 12 horas de corrida aí você tem uma foto aí de parte do grid então foi muito bacana a gente largou lá em quarto no terceiro ou quarto lugar então foi uma corrida memorável porque eu estou trazendo ela aqui para você como experiência foram 12 horas então eu adoro endurance em geral aqui no Rio teve uma época que a gente fazia endurance a cada dois meses a cada três meses havia uma endurance com kart próprio então endurance de uma hora e meia de três horas que para kart para kart é muita coisa ainda mais para um kart próprio então sempre gostei muito de fazer essas corridas e aí desenvolvi algumas técnicas algumas tocadas aí para poder levar o consumo de pneus mais adiante e o desempenho consequentemente um bom desempenho aí para mais tempo nas corridas então você economizar pneus essa tocada de economia de pneus serve para esse tipo de corrida corridas de longa duração são os endurances aí com kart próprios normalmente ou então até com kart alugados como acontece na Granja Viana acontece lá as 12 horas as 24 horas de kart indoor as 12 horas de kart indoor as 500 milhas de kart indoor na verdade então acontecem e você é claro que lá os karts são indoor então são sorteados a cada vez que uma equipe entra no box para trocar pega um kart novo mas mesmo durante aquele trecho de duas horas que o piloto anda muitas vezes é interessante sim você ter uma noção da economia do pneu não porque você entra num kart sorteado e o pneu já está quase acabando então será que ele duraria as duas horas com boa performance você pode estar controlando isso aí então fica bem legal e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.